Boa! Quem pegou? Sei lá! Quem pegou? Meu tio pegou essa! Tá embaixo com a gente, tá? Opa! Merga! Del orto! Ah! O orto! Que acelhado! Eu vi quatro! Que acelhado! Desgraçado! Eu caí por quê? Bom trabalho! Não! Não! Sai! Estou subindo! Estrela da puta! Fala! 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 Uh! Oha! Garota!